Gente, a Polícia Rodoviária Federal fez um trabalho de apreensão de 15 tabletes de cocaína. A droga foi encontrada na cidade de Valença, né? E análoga à cocaína é tratada assim como uma droga análoga à cocaína porque é preciso passar por perícia para que se constate o que de fato é isso aí, ó. As imagens mostram o trabalho feito pela polícia. Tinha até um negócio dos adesivos aí em cima de carta, né? De baralho e tal. Eles costumam fazer isso para estilizar as drogas que eles costumam transportar. Estou falando dos criminosos. A Polícia Rodoviária Federal fez a apreensão. Estava tudo na bagagem de uma mulher. Aqui está ela, direto de Picos. Quero agradecer. Olha, estou lembrando sempre de vocês aí que eu não estou falando que estava na bagagem dela Júlia, não. A Júlia vai trazer as informações para nós, pelo amor de Deus. Nada de confusão em relação a isso. Júlia Bordes, direto da TV Cidade Verde de Picos. Boa tarde para você. Muito boa tarde, Joelson. Boa tarde, Piauí. Bom início de semana a todos. Joelson, toda essa droga estava na bagagem de uma moça de apenas 21 anos. Na minha não, viu? Essa apreensão aconteceu na cidade de Valença, do Piauí, na manhã de ontem. Os policiais rodoviários federais abordaram um ônibus interestadual. Esse ônibus, que havia saído da capital Salvador, no estado da Bahia, e tinha como destino a cidade de Timon, no Maranhão. E os policiais, em entrevista com os passageiros, notaram que uma moça ficou bastante nervosa com a presença da polícia. Resolveram conversar com ela e ela apresentou informações inconsistentes, não trazia mais detalhes sobre a viagem que ela estava realizando. E então, os policiais acharam essa conduta muito suspeita e resolveram revistar a bagagem dela. Neste momento, antes mesmo que os policiais começassem a revista, ela confessou que estava portando drogas. Então, na bagagem dela, os policiais encontraram 15 tabletes de substâncias análogas à cocaína. Ela contou para a polícia que recebeu essa droga em Salvador, através de um motorista de aplicativo, e que ela deveria entregar essa droga na cidade de Imperatriz, no estado maranhense, e que receberia um valor para realizar esse transporte. Porém, esse valor não foi divulgado pela Polícia Rodoviária Federal. E, diante dessa situação flagrancial, ela foi presa em flagrante, enquadrado no crime de tráfico de drogas. A polícia também não divulgou o valor desse material que foi encontrado com ela, o valor desses 15 tabletes de cocaína, Joelson.